O Torre? O Torre? Ahá! Ai! Olha! Cadê? Ei! Cadê? Ei! 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 Pois isso嘬 do outro! Ai? Ai! Ah! Olha! Ah da! Ei! Ah under couלק! Você não tem que fazer isso, senhor? Bem, mire você pode falar sobre isso. Você não sabe, me lembre. Mas a gente tem que fazer a pesquisa. Cristo! Ele... Ele tem que fazer a pesquisa. Mas ele tem que fazer a pesquisa. Pela, vamos lá. Tudo bem? Como é? Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De aqui? Você vai... Vamos lá.. Você vai ser com isso. Você vai dar uma bema esposa? Você vai ser um cara branco com essa. Ya é a chata! Você vai ficar assim mesmo! Você vaihhh. Eu não sei. Não sei. Como é um o seu pai pode acreditar mesmo, entreiça duas vezes? Não sei. Você vai dormir mais tempo! Você vai vir aqui mesmo!! Estou bem, filho! Você vai agora mesmo! Espere a casa. Eu não sei. Eu não sei. Ah... Não, se não, se não, se não, se não, se não. Ah, se não, se não. Ah, se não, se não. Ah, se não, se não. Ei, não, eu não como assim, não. Como se não, se não, se não. Ainda uma coisa que você mora em um lugar. É que se derrubar o mundo, que você não quer fazer seu lugar? Aham? Legenda por Sônia Ruberti